História da Música, com Paulo Martã Olá, ouvintes! Hoje falaremos sobre um clássico do repertório do caboclinho querido, do seresteiro do Brasil, Silvio Caldas. Originalmente, esta música se chamaria Sonoridade que Acabou. Após ouvir pela primeira vez a interpretação da bela canção em uma noite onde Silvio Caldas se apresentou em um sarau na casa do poeta modernista Guilherme de Almeida. Este lhe sugeriu que o título fosse mudado para Chão de Estrelas. Silvio, então, aceitou o conselho. O poeta Manuel Bandeira achava o verso Tu pisavas nos astros distraída, talvez o mais bonito da língua portuguesa. Então, ouvintes, ouviremos agora a composição de Silvio Caldas e Orestes Barbosa em sua gravação original, gravado na Odeon em 18 de março de 1937 e lançada em junho do mesmo ano, na voz de Silvio Caldas, Chão de Estrelas. Minha vida era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão no morro do salgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Poste a sonoridade que acabou E hoje, quando do sol a claridade Forro meu barracão, sinto saudade Da mulher, pomba rola que voou Nossas roupas comuns e penduradas Na corda qual bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco era sem trinco Mas a lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão Tu pisavas nos astros de estranhida Sem saber que aventura desta vida É a caprocha, o luar e o violão